E aí, galera! Tudo bem, gente? Começando mais um videozinho aqui pro nosso canal. E hoje o vídeo é o quê? Organization. Organização das compras do mês. E eu quero mostrar outras coisinhas pra vocês. E vamos fazer a montagem, que não tem muito o que fazer, né, gente? Da panela de pressão e a cura, né? Deixei pra fazer tudo aqui com vocês também, tá? Então partiu sem enrolação. Bora organizar tudo. Não tirei praticamente nada das sacolas. Estão tudo aqui. Só as coisas de geladeira que eu já guardei, né? Pra não ficar aqui fora. E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó o ninho da mafagafafa que tá aqui. Tem que arrumar isso aqui, mas não é nesse vídeo. Vai ser no próximo vídeo, tá? A gente vai organizar ali embaixo. Ó, deixa eu mostrar o que que tem e o que que não tem. Ainda tem um restinho aqui de batata palha, um pouquinho do açúcar demerara. Aqui, ó, farinha de trigo. Ainda tem bastante, por isso que eu não comprei. Um pouquinho de pão. Tem até pão ali embaixo, que eu tô aqui na parte de baixo. Ainda tem um pouco de... do penne, macarrão. Um biscoitinho. Aqui é o quê? Ah, um granulado. Tem esse granulado aqui. Um pouco de suco aqui. Meio pacote de feijão. E aqui atrás é o quê? Ah, ainda tem um restinho de sal, cremogema, papel toalha. Ó, milho, ervilha, um ketchup fechado. E aqui de chocolate em pó e o restinho do papel alumínio. E tá aqui. E aqui embaixo tem meio pacote de feijão preto. Eu vou até cozinhar esses dois pacotes pra já colocar no congelador. Né? E a massa da lasanha e um pão tá aqui. Primeiro eu tô... vou terminar esse aqui pra depois começar a usar o outro. Um potinho aqui pra gente guardar o macarrão. Aí aqui eu só vou dar uma limpadinha mesmo. Passar um paninho com aquele multiuso. Que eu ia falar até que era da UOL, mas não é. É o... cadê, gente? Esse aqui da Suprema. Vou limpar com ele mesmo, tá? Ele é cheirosinho também. Eu gostei. Achei ele bom. Mas é porque eu já tô acostumada com o cheiro do outro. Aí eu acho que é um pouquinho mais forte o outro. Tipo, eu acho que fica mais, entendeu? Vou limpar com ele, tá? Ah, essa parte aqui eu não vou mostrar da limpeza não. Porque é de sempre, gente. Só tiro, faço um paninho pra gente começar a organizar as compras, tá? O armário já tá sequinho ali. Mas antes da gente começar a guardar as coisas, quero comentar uma coisa aqui com vocês. Gente, todo mês... Assim, tanto faz. Tanto no açaí ou no Guanabara. Ou em qualquer mercado. Sempre tem alguma coisa que a gente paga com preço diferente. A gente vê um negócio lá no... Lá na gôndola, né? É, lá na prateleira, né? E aí, quando a gente vai pagar no caixa, é outro valor, né? Eles não deixam especificadas as coisas certas, direitinho. E esse mês... Eu não tinha percebido, de verdade. Porque foram as últimas coisas que a gente passou no caixa. Então, eu tava só guardando as coisas assim. Olhei os mais pesados, né? E passou batido, ó. Então, quer dizer... Lá tava saindo energético por R$7,99 se a gente levasse seis unidades, né? Só que lá não tava específico. Eu não sei... Eu não lembro se eu cheguei a mostrar pra vocês. Que era... Tipo, eu tinha que levar do mesmo sabor, entendeu? Pra mim, tanto pro carioca, era seis latas da mesma marca, entendeu? E aí, a gente pagaria R$7,99. Só que não. Aí, por isso que eu gosto de mostrar a nota pra vocês também, né? E aí, eu vi o pessoal comentando... Ah, Caixara, vocês pagaram o preço normal do energético. E realmente, gente, tá aqui, ó. A gente pagou o preço normal. Ó, deixa eu afastar um pouquinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. R$8,49. 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 Então, a gente pagou o preço cheio. Só que a gente achou que tava pagando R$7,99. E é só pra deixar registrado aqui que toda vez... Mesmo que a gente preste muita atenção, sempre tem alguma coisa que passa batido. E é complicado, né, gente? É complicado. Ah, Caixara, mas é só R$3,00 de diferença. Não, gente. Realmente, é pouca. Mas se a pessoa compra em muita quantidade, e aí? Esses R$3,00 vira R$30,00, né? Aí R$30,00 já pesa. R$30,00 já é de diferença. Entendeu? Né? De repente, a pessoa vai lá e quer comprar fardos e fardos. Aí, é como... É complication, né, gente? Como sempre, eu vou deixar aqui a parte de baixo pros fechados, tá? E a parte de cima, pras coisas que já estão abertas e são mais leves, tá? Colocar aqui o arroz. Ah, eu vi vocês também aqui comentando sobre o café, né? Esse café união. Eu vi que muita gente comentou que é bom, outros comentaram que não é muito bom. Estou ansiosa pra experimentar. Só ainda não vou experimentar porque ainda tem um pouco do outro lá, né? Pra não ficar... Pra não misturar, quero usar separado. Mas tomara que seja bom, viu, gente? Que eu goste. Vou deixar aqui o feijão carioca que eu vou pegar lá no Guanabara. Esperando que esteja num preço bom, né? Menos de R$10,00, pelo menos. Né? Deixa eu ver aqui colocar leite. Vou organizando aqui, gente, nessa parte. Aí eu já volto pra mostrar pra vocês. Porque aqui também não tem muita coisa não, né? E agora, gente, tô adorando esse açúcar. Que diferença, gente. Um pouquinho só ele já adoça muito, muito mesmo. Enquanto a diferença não tiver muita, eu vou sempre comprar dele. Só gostei de verdade. Bom demais. Como vocês viram, ainda tem um pacotinho aqui, né? Que tá aberto um pouquinho. Então, vou até ver se tem que já preencher lá o potinho. Mas já tá ótimo. Macarrãozinho. Não pode faltar. Sabe que eu lembrei também que a gente esqueceu? Tem duas coisas que a gente esqueceu. Queijo ralado, de comprar. E o filtro de papel. Eu achei o filtro de papel, comentei, né? Com vocês, né? Do café. E o queijo ralado, eu esqueci de comentar. E quando eu cheguei em casa, que eu vi o Macarrão, eu falei, ah, queijo ralado. Aí, agora vai ficar. Vou ver lá no Guanabara a conta que tá. Eu compro por lá, né? No final de semana. Já é isso, gente. Vou organizando tudo aqui. Aí, eu já mostro pra vocês aqui a parte de baixo. A gente não tem muito segredo, não, né? São as coisas fechadas mesmo, tá? Então, partiu. Eu acho que essa parte aqui, eu já guardei tudo. Tava, assim, os mais pesados que estão fechados, né? Botei os dois papéis alumínio aqui. Papel toalha, macarrão, macarrão aqui em cima. O espaguete que tá aqui, ó. Tá? É café, açúcar, feijão, leite, sal. E tava nessa embalagem aqui, o... A massa da lasanha. Eu cheguei a comentar com vocês que eu gostei muito, viu, gente? Dessa massa da Cadore. Vou mostrar aqui, ó. A Cadore, muito boa. Precinho bom e rende pra caramba. Usei só a metade. E aí, o que que eu fiz? Como tava aqui nessa embalagem, eu... Deixa eu colocar pra cá, peraí. Eu coloquei aqui, ó, nesse potinho aqui de macarrão. Olha que ótimo que ficou, gente. Não ficou bom? Porque como o espaguete tá fechado, eu ainda não abri. Aqui tava vazio. Aí, eu falei assim, ah, vou colocar aqui. Acho que vai conservar melhor. Aí, final de semana, acho que eu já vou fazer. Porque eu comprei carne moída ontem. Até mostrei no Instagram, tá, gente? Não mostrei aqui, não. Porque eu fui aproveitar a carne que tava na promoção. E aí, ó, deu certinho. Amei. Ficou lindo, 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 lindo. Esse aqui eu vou deixar aqui na parte de cima. No cantinho. E aí... Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Que espaço tá... Ui! Super pequeno. Aí, aqui em cima, eu vou colocar essas outras coisas. Deixa eu subir aqui um pouquinho a câmera. Pronto. Isso tá melhor. Aí, eu vou deixar... A maionese eu ainda não abri também. Eu vou deixar aqui, porque ainda tem um pouquinho lá na geladeira. Vou colocar aqui as coisas aqui atrás. Ketchup, óleo... Pera aí. Óleo. Deixa eu ver como que eu vou pôr... Vou fazer diferente. Vou pôr aqui assim. Pra ficar melhor. Pera aí. Assim. Ketchup. Opa. Deixa assim aqui. Ainda tem bem restinho. Tipo assim, um dedinho só desse ketchup na geladeira. Ah, eu vou deixar ele aqui. Depois eu boto ele pra lá. Esse daqui também tem o outro. Pronto. Pronto. Dois. Maionese. Aí, eu deixo esse... Tinha que ter deixado ele lá no canto mesmo. Sabia? Deixa eu colocar ele pra cá. Pera aí. Acabou que eu já organizei tudo. Fui fazendo, fui fazendo. Falei, já vou mostrar tudo pronto, né? Porque não tem segredo, né, gente? É aquela mesma organização de sempre. Então, ó. A única coisa diferente que eu fiz foi o seguinte. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Pra mostrar pra vocês. Como aqui não ia caber, eu puxei um pouquinho mais pra frente aqui as bandejinhas e coloquei aqui atrás, ó. As caixinhas de chocolate e cremo gema. Aí, só vou empurrar um pouquinho mais pra trás, assim. Porque aí, senão não ia caber aqui dentro do... Não coube, na verdade, né? Aqui dentro. Mas ficou assim, ó. Achei que tá bom. Tá bem organizadinho. Aqui eu coloquei tudo que é biscoito, bolinho. Tá vendo? Tudo numa só. E nem coube um biscoito. Tem um biscoito ali, ó. Separado. Fora do cestinho. Mas coloquei aqui os bolinhos, o biscoito do Vinícius. Já abrimos uma dessa daqui, ó. Da passatempo. Que delícia. Muito bom. Amei. Já vou comprar mais depois. Aqui ficou sal. Tá aberto. Meio pacote de feijão. Já já eu vou tirar daqui, né? Que eu vou congelar. Fazer pra congelar os dois. Aí eu vou tirar daqui já já. Mas, ó. Tá aqui os dois pacotinhos. Aqui atrás é farinha de trigo. E aqui o negócio de chocolate. Aqui ficou suco. Batata palha. O restinho do açúcar. Meio pacote de macarrão. E o cremo gema. E aqui no canto ficou o restante. Creme de leite. Extrato de tomate. Ketchup. Vinagre. Essas coisinhas aqui. Óleo. E arrelmas ali atrás. Tá? E aqui embaixo ficou assim. Eu coloquei outras coisas. Deixa eu sentar aqui. Então o joelho não aguenta. Depois dos trinta o joelho já começa a doer. Então. Papel alumínio. Papel toalha. Macarrão. Macarrão ali em cima. Farofinha. Batata palha. Miojo. A massa da lasanha. Aqui. Gente, eu não sei que milagre. Que ainda tem essas duas caixinhas aqui. Isso aqui. Não sei que milagre. Eu acho que eles esqueceram. Quatro pacotes de leite. O sal. O miojo que eu falei. As duas caixinhas aqui. Feijão. Açúcar. Café. E o arroz. É isso. Gostei. Eu achei que. Dessa vez. As últimas vezes. Eu não estou fazendo muito organizado não. Mas daqui eu já gostei mais. Achei que ficou mais organizadinho. Né? Ó. Gostei. Tá aqui. É bonita. Vamos abrir. Nem tirei da caixa ainda. Pra abrir junto com vocês. Então, bora lá, gente. Tá aqui, ó. Do jeitinho que eu peguei. Tem que tirar todas essas etiquetas. Essas coisas, né? Colocar aqui do lado. Papelzinho. Colocar pra cá. Tira a bonita. Que isso, ó. E o pininho. Aqui. Nossa, minha. Tudo descascado agora. Deixa eu ver. Manual. E vamos deixar a caixa aqui do lado. Deixa eu ver como que vai. Isso aqui. Sim. Vamos montar bonito. Manualzinho. É só também colocar o pino, né? Já olhei tudo aqui. A única etiqueta que tem nela é esse aqui da rochedo, ó. Então, vamos tirar. Pronto. Aqui não tem nada. E aqui na tampa é só esse adesivo aqui também, ó. Não tem mais nada. Agora vamos dar uma lavadinha. Antes da gente fazer a cura, né? Tchau, tchau. Aqui na tampa eu vou fazer a mesma coisa. Dá uma boa lavadinha pra tirar a poeira. Tirar essas coisas. Que aqui não precisa mexer em nada de cura, né? É só a parte da panela mesmo. Aí eu vou limpar aqui com o lado macio pra não arranhar, né? Pelo amor de Deus. Era só o que faltava. Nem estreou a panela já. Arranhou. Não. Vou esfegadinha. Ó. Pronto, já veio com a borracha colocada. Isso vai dar pra vocês verem, ó. Então, não vai nem precisar colocar a borracha. É só o pino mesmo. E eu nem sei se esse pino, ele sai igual a outra, né? Se ele fica saindo ou ele fica fixo de vez. Que é a primeira vez que eu tenho esse tipo de panela. Então, nem sei. Ó. Aqui. Pronto. Gente, mas pode tirar a poeira mesmo. Enxaguar. Ó, brilha. Que isso. Dá até pra se ver. Maravilha. Sequinha, tá? Por dentro também. Ó. Deixa eu esperar pra vocês verem. Tá bem seca. É... Eu até peguei aqui o celular pra dar uma olhada. Pra ver se eu não ia fazer bobagem, mas não. Então, eu vou usar um papel toalha. Um pouquinho. E óleo pra poder passar nela. Tá? Sem muito segredo. Vamos lá. Porque, na verdade, foi desse jeito até que eu fiz. Fiz a cura da frigideira. Ó, gente. Vai passando. Tem que passar bem, tá? Vou jogar aqui até aqui dentro. Pode passar bem. E tem que ficar tudo bem. Ó. Tá vendo? Passar aqui em volta. Nossa, ela é muito... Apesar de ter a mesma quantidade de litros, eu não sei porquê, mas essa daqui, ela é muito mais funda do que a outra que eu tinha. Passei bem. Olha pra vocês verem. Ó, tá vendo, gente? Tá bem passado nela todinha. Aí, o que que fala agora? Aí, deixar por dois minutos aqui no fogo baixo. É assim, sem tampa. Tá? Vou ligar aqui o fogo. Vou deixar baixinho. E vou marcar aqui. Vou até olhar nesse outro aqui. Dois minutos... Isso. Dois e quarenta e sete. Dois minutos certinho. Fogo bem baixinho. Você vai dar pra vocês verem. Deixar aqui. Pronto. Espalhei bem. Desligar. Aí, fala pra não mexer agora. Esperar esfriar toda. Eu vou até tirar dessa boca, porque senão fica quente aqui, né? Esperar esfriar pra lavar de novo. Então, é só aguardar. Enquanto a gente espera esfriar ali a panela, pra poder dar uma lavada de novo, eu vou mostrar pra vocês aqui o freezer como que tá. E... Porque eu organizei, né, algumas coisinhas aqui e a parte da geladeira de baixo também. Ó, a parte aqui do freezer tá assim. Tirei aquela caixa que tava aqui, aquela caixa com hambúrguer, botei aqui, né? Muito melhor. Ó, aqui em cima eu tenho cheiro verde aqui, cortadinho. Aqui é aquele pimentão. Lembra que a gente tinha comprado pimentão com peixe? Acabou que eu fiz frito, né? Que a gente teve que sair. Mas, ó, aqui é o pimentão vermelho, o pimentão amarelo e o verde. Agora eu tenho vários pimentões. E o cheiro verde aqui. Aqui é a linguiçinha. Aqui também é a calabresa. Aqui é a carne moída que eu falei pra vocês que eu comprei, né? É, que eu não acabei não gravando, mostrei só lá no Instagram. Carne moída. Então tem dois potinhos aqui. Tem um quilo de carne moída. Aqui é o assém. E aqui é um pouquinho de carne de porco. Tá assim. E aqui tá o nuggets. E essa garrafa aqui é coisa do seu carioca, tá? Que ele falou pra... Pediu pra eu colocar uma garrafa pra fazer gelo. Que ia levar pro serviço, ó. Acabou que foi trabalhar e esqueceu de levar. Tá aqui a garrafa de gelo. Mas tá assim o freezer, né? Final de semana vocês já sabem que a gente vai fazer as compras de carnes. Aí já vai encher isso aqui. Em nome do Senhor e Jesus. E a parte de baixo tá assim. Eu também quero dar uma limpadinha antes da gente comprar as coisas. Porque tá um pouquinho sujo. Não tá imundo não, mas tá sujo, né? Ó, coloquei aqui a shreps, que a gente ainda não tomou. Ali as abençoadas, né? Que saiu pelo preço normal. Os todinhos que eu já limpei todo. Passei álcool em tudo. Tá aqui. Aí é frios. Comprei também uma cartela de ovos. Coloquei já aqui na cestinha. Aqui tem maçã. Aqui da NET. Eu coloquei o leite aqui. Margarina. As verduras estão aqui embaixo. Tá assim. Aí desse lado aqui tem o mel. Aquelas coisinhas de cebola pela metade. Tomate. Tá vendo? Aqui. Que requeijão. Esse aqui. Ah, esse aqui é do McDonald's. Olha que veio. Que ele não come, ó. Tem época que ele até come. Mas tem época que agora ele não tá comendo mais, não. O mel eu coloquei aqui e me arrependi, gente. Agora vai ficar, né? Não vou tirar mais, não. Aí tem biscoito, leite, água. As coisinhas aqui de ketchup, maionese, vinagre ali embaixo. Tá assim. Mas eu ainda vou dar uma boa limpadinha nela antes de trazer as coisas, as misturas, né? Mas tem que tá organizado, né, gente? Daquele jeito, mas tá. Prontinho. Esfriou total. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Ainda tá com um resquício de óleo. Mas tá geladinha. Aí agora lava novamente. E é isso. Rápido, né? Não tem muito segredo. Não tem muito o que fazer. Só esses dois minutinhos mesmo. Eu venho aqui pra tirar o... Deixa eu pôr aqui. Só lavar agora pra tirar o óleo. E pronto, gente. Já pode utilizar. Essa parte aqui. É isso. Dá uma esfregadinha. Pra gente ir já... Mais tarde só. Agora não. Vou estrear essa bonitona. Fazer um feijãozinho. Ou... Não sei. Fazer uma carne. Fazer aquele... Aquela... A 100. Eu falei a 100, né, gente? Mas não é a 100. A 100, não. É paleta, né? Que eu tinha comprado. Aí eu já falo até a carne errada. De repente, acho que eu vou deixar pra fazer com vocês. Aquela carne. Pra gente estrear a panela. Pronto. Lavadinha. Só secar. E prontinho pra utilizar. E agora é só questão de costume, né? Vou aprender o jeito certinho de fechar. Não sei se é assim. Não. Acho que é muito pro lado, né? Eu coloquei. Pera aí. Aqui. Acho que é aqui. Tenham paciência comigo. Minha primeira panela desse estilo. Ó. Pronto, gente. Coloquei o pininho, ó. Toco o pininho. E só utilizar a bonitona. Nossa, gente. Como ela é grande. Dá pra perceber no vídeo que ela é grandona? Ui, que lindona. Eu não sei se eu tô falando bobagem. Mas eu acho que esse tipo de cura serve pra qualquer panela antiaderente. Tá? Porque se eu não me engano. Quando eu comprei aquela panela vermelha. Eu fiz desse mesmo jeito. É que já faz tanto tempo, gente. Que eu nem lembro. Mas acho que foi desse jeitinho mesmo que eu fiz. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente o próximo vídeo a gente já vai estar fazendo alguma coisa aqui. Vamos estrear essa bonitinha aqui. De repente eu faço uma carne de panela. Deixem sugestões aqui que vocês querem ver, tá? De repente a gente faz uma coisinha diferente. Vamos ver o que dá pra fazer aqui na panela. E a criança tá aqui, ó. Cadê ele? Tava ali, ó. Tá assistindo. Vinícius. Dá tchau aí de longe. Tchau. Que ele tá ali, né? Não quero mostrar muito porque ele tá só de cuequinha. Bom, mas é isso, galera. Então vou finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ah, o próximo vídeo que eu vou soltar vai ser do nosso passeio. Aí o próximo é a gente fazendo uma receitinha, tá? De repente eu consigo colocar o carioca pra cozinhar. Tá difícil. Olha, mas graças a Deus é muito trabalho, gente. Por isso que ele tá assim agarrado. Não tá conseguindo gravar direito aqui com a gente no canal e no Instagram também, né? Mas, ó, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando. E um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!